Pra todas as mina firmeza, pra todos os cabras da peste, vai começar mais uma... A Barra da Leste! É isso mesmo! Vai estar enferrujado, vai rover que nós vai. Vem, 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 vem. Uou, 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 uou. Pra todas as mina firmeza e pra todos os cabras da peste, grita zona! Zona! Pra todas as mina firmeza e pra todos os cabras da peste, grita zona! 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 Posso representar como a Daniela Mercury, na sua peita champião em ironia, eu sou o Fred Mercury. Aê, cê não vai pegar, é assim, na verdade eu sou o rei, tô honrando a minha queen. Aê, sabe o que eu vou dizer até de manhã, uns nasce pra honrar a queen, outros pra ser Kardashian. Então, essa é a diferença eu fiz, vê, as suas rimas infelizmente eu não quis. Sabe por quê? Cê errou ele e se quis, cê não errou, Luí, nem se você fosse o que é meu Chris. Aê, cê não vai pegar nessa sessão, seu cabelo não tá na régua e você é um vacilão. Sabia o que eu faço, agora, cê não é forte, você é o Bolt super cão, não tem poder fora dos holofotes. Joga que o pelo do pai tá na régua assim, pode vir, vem, 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 geral, vem. E demorou, sabe por que agora? Eu já aperto o play, e no round ele falou até de rei, então até que é rei, vamos fazer assim. Eu sou linha vermelha, rei, Arthur, Alvin, então cê sabe que isso começa do jeitão. Agora o Bolt faz a rima de improvisação, falou do pelo do pai, e só fala blefe. Tira sua bombeta que vira de uma rotefe. Sai daí, e sai daí, que sem maldade eu vou tumultuar com você aqui no free. Aê, e sem maldade aqui, cê vai saber. E agora uma coisa eu compara até com ti, olhando pra você, todo mundo aqui já viu. Pelo visto o Denis que bem tinha que cresceu. Pô, 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 pô. Palmas pra batalha, família, palmas pra batalha. Seu membro, seu membro. E aí, sem mais delongas. Barulho pra quem gostou das rimas do Bruno Ovisky. Barulho pra quem gostou das rimas do Bolt. Volte um a zero, quem terminou começa. Aê, família, vou pedir pra todo mundo, levanta a mão, pode vir. Vem geral, só quem ama a própria mãe vai levantar a mão. Que maldade aqui, eu vou atacando, que eu vou matando, que eu vou começar batendo no Bruno Ovisky. E agora eu vou lançando a Rimbomkovski. E sabe que Zé Bica Loucu de Ovisky. E sabe que agora que eu tô fazendo, é filosofia, encaixo num beat. Sabe por que? Acredito no que tá existindo. Ou seja, me chamou Nietzsche. Ei, sabe que você não vai pra casa, tio. Pode pensar, pensar nos pensamentos. Quanto pro style que eu apresento. E sabe que balde em você, aqui eu tô 100%. Não sabe por que, tô 100%. Nessa pegada que eu falo pra tu, tomou no cu. Tô 100% essa bateria e na bateria de que isso é CPU. Geral, levanta a mão, geral, levanta a mão. Os mano, as minas, skate, estiladão. Geral, levanta a mão, geral, levanta a mão. Os mano, as minas, estiladão. Sabe, vou te... Mano, na verdade você é a que eu tô ativista. Na verdade você não vai ser realista. E eu vou te esmagando nessa pista. Sabe por que? Nessa pista agora cê toma bala e não vai ser nem de revólver. Cê falou que eu sou a de Mal Rousseff. Só que na batalha cê que leva golpe, sacou? Ó, eu vou falando que nessa pista agora cê não é realista. Cê falou que seu cabelo tá na régua. Só se for a régua de um terraplanista. Aê, cê não vai pegar nessa atenção. E eu vou te bater que cê é vacilão. Sabe que eu honro a batida do coração. E nessa pista agora que cê filha... É dicção. Mas olha só, aqui eu vou fazendo que cê treme. Não é Dilma, cê é filho Dilma PM. É tiro! É tiro! É tiro! É tiro! É isso, gente, já tirou. O Bolt começa. Aí! Por favor, o Bolt. Você joga? Você joga? Você joga? É um engraçado do Bolt. Não, não, não. Aqui é de frente. Ai! Puxa agora, levanta a mão, levanta a mão. Por favor, cê. O... O cachorro mudou uma perna, mal cachorro ignorante, o que vocês querem ver? Aí depois o debochado foi e vijou no hidrante, o que vocês querem ver? Demorou, sabe que aqui é o papo reto Falou de serra, banda e fez o canhamunho reto Tô caminhando reto, eu vou te falar Quatro versos aqui na pista pra já te matar E sabe por que esse cara nunca tá obscuro? Eu caminho bem reto, posso quebrar até seu muro Dá sua goma, boizão, faça improvisação E sabe que se apanhou pro botão Olha só, eu vou fazendo aqui E nesse freestyle cê sabe que eu não tô sozinho O cara quer vir aqui me chamar de boizão Iludido, o otário ainda é meu vizinho Aê, só que você vai vendo Que te batendo aqui eu já tô tranquilo Cê falou que cê era até o reatur Mas que adianta com essa sua voz do alvo e os esquilos Demorou, faça rima, cê não aguenta Você é boy, mas acerta o rap cê acrescenta E nessa questão eu conheci um cara Que era ringo de dinheiro e pobre de coração Olha só, aqui cê não é inteligente Eu acrescento, só que eu tô sem clipse Pra sua lacrescente Aê, cê não vai pegar Porque nessa fita agora eu vim pronto pra te matar É crescente e decadente, sei lá que eu sou experiente Brunópolis que pôs as drogas É espírito decadente E aí, chama pode até gritar E no ganchão cê chegou até a tomar Olha só, só que agora eu posso até dar droga Mas me dá um doce que eu viro artista igual Van Gogh Aê, sabe o que eu faço aqui nem algo estético Sua arte não fica boa nem se você usar lissérgico Nossa, rima desse vagabundo Assiste Backyard Guns e essa que tá viajando o mundo Aê, cê tomou E pra casa triste aqui, você voltou Olha só, agora que cê não gostou Olha a minha aparência, né Backyard Guns Eu sou o Pocoyo Aê, sabe o que eu faço aqui é sem xilique No seu Discover Channel passa fake news, Discover Kids Barulho pra batalha, família E aí, vamos que vamos, sem mais delongas Muito barulho pra quem gostou das imãs do Bolt Muito barulho pra quem gostou das imãs do Brunovski Família Só pra um, só pra um, não Dá pra decidir no grito, eu tenho fé Barulho pra quem gostou das imãs do Bolt Barulho pra quem gostou das imãs do Brunovski O MC pediu mão, é direito do MC Então, não pra quem gostou das imãs do Bolt Eu vou tá contando, começando dali, do Maninho de Brasil Vamos pra quem gostou das imãs do Brunovski Deu o Bolt, certo família? Muito barulho pro Brunovski, colou, somou com o nóis, certo? O coach mais vezes E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí